O Newlands é da Escócia, galera. Quem não sabe isso também, né? Tá mais perdido que, né? Aí não dá nem pra gente, né? Começar a brincar um pouquinho aqui, né? Será que é a porra da Escócia, cara? Aqui. É bom que eu tô reestudando um pouquinho aqui o Newlands, velho. Quem não conhece aqui é complicado, galera. Porque aí é complicado também da gente brincar, velho. O Newlands é o estádio aqui de Kerberge, né? Não, não é daqui não. Eu confundi aqui de quinguice. Ah, o bagulho é na África do Sul. Vocês não sabem porra. Não, não, não. Ah, não, deixei todo mundo miado, velho. Que merda. Dá-me deus, hein? Mas que merda. Dois Lopes, dois Lopes. Last, last, last. Eu gostei, gostei. Você me ganhou. Estádios Brasileiros me ganhou. Com esse move fica legal, cara. Mas aqui é brincadeira esse estádio também, né, rapaziada? Olha lá, os caras estão mais preocupados em reformar a casa, construir a casa, do que ajudar no estádio, velho. Equipe local. Então... Pega, 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 pega os trilhos atrás ali, olha quem está do outro lado. Pega os trilhos atrás, galera. Pega, vocês estão do outro lado. Pega, no chão. Aí, vai, coloca. Quem deixou essa picareta aí? Quem deixou essa picareta? Tira, tira a picareta. Tira a picareta. Não é o problema, não é a picareta. Bota, bota. Aqui, viraram o trem para trás, velho. Não, sério mesmo, cara. Pô, que ódio, que ódio, que ódio. Que ódio, que ódio. Sério mesmo, velho, que ódio. Não, eu vou ficar quebrando, pô. Não dá, vocês não dão. Sério mesmo, sério mesmo. Vocês ficam aí quebrando tudo, pô. Que ódio. Na moral, me dá esse machado, eu quebro a madeira. Não, jogou muito mal, velho. Joguei mesmo, pô. Joguei mesmo, pô. Eu tenho que apagar o fogo, planejar tudo. Calma, calma. Vocês ficam moscando, pô. Eu vou ser o maquinista, tu quebra a madeira. Se é o que tu quer, tu quer pau, vai pau. Eu vou ficar no negócio. Esse aqui? Ah, mas é aleatório, eu não consigo escolher. Ou seja, você quer que eu use três estrelas para correr o risco? O que você me dá se eu tirar esse? O que você quer? Ué, depende. É uma chance em muito poucas, porque esse aqui é pink, ó. Tá vendo? Esses são os vermelhos, tem dificuldade. Caramba, você tirou esses aqui só os azul até agora, né? Ou a galinha. Galinha é maneira, né? Caramba, essa daqui pendurada na C4 é maneira, hein? Caramba, vamos lá. A Letty pediu, é o item novo, né? Uma caixa que você consegue usar três. Tem, todas. Mas tem uma caixa. Ué, não. Ué, você me falou que é esse? Mas vai sair porcaria. Porque aí pelo menos eu coloco o item novo, pode? Faz o que? Aí, aí. Aí, ainda tomei bronca. Ainda tomei bronca aí. Caramba, que piada. Da semana com a mãe dele. Me irrita, porque na semana que ele tá com a mãe dele, eu fico vendo o grupo do WhatsApp da escola, fica vindo lá só assim. Lição de ciências, página 43. Lição de matemática, página 44. Aí eu peguei ele numa quinta-feira, esse dia. Eu abri o grupo do WhatsApp e tava lá. Para a segunda-feira, montaram o móbile do sistema solar. Falei, ah, mano, bem na minha vez, cara. Falei, Bento, você tá estudando o sistema solar? O pai precisa comprar umas bolinhas lá que você tá estudando o sistema solar. Ele ficou me olhando assim, ó. Não, não, acho que não. Como é que acha que não? Vê a lição de sistema solar, você tá estudando o sistema solar. Ele falou, não, não. Falei, você não tá estudando os planetas? Ele falou, ah, os planetas, eu tô. Falei, então, você tá estudando o sistema solar? Ele falou, não, só os planetas, eu te falei. O pai precisa comprar quantos planetas? Oito bolinhas ou nove? Eu não sei mais quantos planetas é. Ele falou, não, pai, são só oito. Falei, por quê? Ele falou, porque Plutão não é mais planeta. Eu falei, então, você tá estudando o sistema solar? Ele falou, não, acho que não, só os planetas mesmo. Aí fui lá, comprei umas bolinhas de isopor. Falei, vamos pintar eles aqui pra não deixar secando. Eu preciso que você me fale quais são os três primeiros planetas pra eu procurar aqui no Google. Ele falou, hã? Falei, os planetas? Ele falou, Brasil, México e Argentina. Eu falei, Bento. Falei, você não tá estudando os planetas? Ele falou, é, acho que não, acho que não. Mano, deve ser muito louco isso, né? Você, pai e seu filho, ser uma mula, né? E tem que ter paciência, velho. Tem que ter paciência com a mula querida, velho. A mula amada, né?